51% dos eleitores consideram que atualmente o governo de Luiz Inácio Lula da Silva é igual ou pior do que o de Jair Bolsonaro. Pesquisa divulgada hoje, feita pelo Poder Data, há pouco mais de dois meses aí, no final de janeiro, o governo Lula era aprovado por 52% dos eleitores. Essa aprovação caiu agora para uma margem de erro aí de dois pontos percentuais para mais ou para menos, está em 49%. Então poderia chegar a 51% ou a 47% das 1.500 pessoas ouvidas por telefone em mais de 200 cidades em todos os estados do país. Quero saber de vocês o que isso indica sobre a percepção da população desses quase 100 dias de governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Almeida. Vamos lá. Eu falo várias vezes isso e eu vou falar com toda a ênfase, porque eu gosto muito. É, eu vou botar ênfase. Puxa aqui a tua atenção para mim. Exatamente. Vamos lá. Eu comentei isso no programa passado e eu sempre comento. O voto de Jair Bolsonaro é um voto ideológico, o que significa que ele tem esse voto porque ele encarna um certo conjunto de valores. Tanto é que, por exemplo, a inelegibilidade do Bolsonaro... Vamos supor, Bolsonaro se tornou inelegível. Isso não iria afetar a direita do jeito que a esquerda supõe, porque o vínculo não está só na pessoa. A pessoa encarna um conjunto. Viria um filho do Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, algum outro sucessor de Bolsonaro que não seja da família. Alguém viria no lugar dele. Só que o voto do PT não é assim. O voto do PT depende de resultados pragmáticos imediatos. Esses resultados não estão acontecendo. Não está acontecendo no salário mínimo, não está acontecendo na economia, não está acontecendo no emprego, não está acontecendo em lugar nenhum. Então, essa pesquisa é uma pesquisa que eu já... eu meio que previa que isso ia acontecer. E se o governo continuar patinando, e por isso o desespero tão grande em relação à taxa de juros, toda essa tensão. Porque o resultado econômico tangível para a população precisa ser rápido. Se não for rápido, o governo PT vai derreter muito rapidamente. A gente vai chegar no final do ano com o governo muitíssimo enfraquecido. Iperna. Olha, eu tenho uma observação sobre esse número. Qual? O 51%. E aí não é culpa... Eu quero até explicar bem isso. Quer dizer, não é... Isso não é culpa da nossa produção. Quem liberou esse texto para a gente. Porque eles já receberam isso. Quem fez a pesquisa, quem lançou, quem informou esse resultado, foi um portal importante, que eu respeito demais, só que comete, assim, uma gafe estatística que não tem cabimento. Por quê? Porque isso me lembra uma ex-companheira nossa, que de outros programas já não está mais entre nós e tal, que o ano passado, ela, no momento em que saiu uma pesquisa dessa, sobre avaliação do governo, enfim, do governo Bolsonaro, ela falou assim, ah, porque o Bolsonaro tem, sei lá, 60% de aprovação. E todo mundo ficou perplexo. Mas como assim? Então ela somou ótimo, bom e regular. Muito bem. Essa pesquisa, ela aponta em 42... Quanto? 46, né? Enfim, por cento. Para a Lula. E 51, igual ou pior. Não existe isso de igual ou pior, de juntar tudo num bolo só. Você tem avaliação de ótimo, bom, ruim ou péssimo, no meio você tem regular. Num caso desse aí, você tem melhor, pior ou igual. Numa outra faixa. Então, desse 51%, qual é o pedaço efetivamente que considera o Lula pior? São 50? São 20? São 30? Porque tem um pedaço aí que consideram os dois governos iguais. São quantos? 10? 15? Então, isso é uma agafe estatística que uma boa pesquisa não comete. E você acha que dá para colocar e igualar a Lula com o Bolsonaro? Olha, então vamos pegar as outras receitas. Tinha uma, data folha, acho assim. Essa que teve, enfim, pesquisa para tudo até sobre o Banco Central e tal. Então, tinha lá 39%, 38% acham que o governo Lula está pior, aliás, melhor, 29% pior. Que é mais ou menos o mesmo número de uma outra que saiu aí, sei lá, uma semana antes. Agora, juntar igual com pior não existe. Da mesma forma que você não pode juntar regular, nem com ótimo e bom, nem com ruim e péssimo. Segre, fala. Eu desespero dos resultados de pesquisa. Mas não é do Piperno, não estou falando do Piperno. Ele está certo nessa colocação. Mas o que interessa é se essa pesquisa foi feita nos mesmos parâmetros da outra. Se quando foi feita a pesquisa do Bolsonaro, a pergunta era igual, o resultado é comparável. Se a pergunta na época foi separar bom, ruim, mais ou menos, não pode ser comparada com outra agora. Perfeito. Então, mas esse é o ponto. Agora, tem uma lua de mel com qualquer governo que entra pelo eleitor que favorece a essa votação, tem uma lua de mel menor enquanto a sua expectativa e a paciência daquele que não queria que continuasse o Bolsonaro. Então ele votou a Lula e vê que os resultados não são bons. Mas sempre tem um fatídico dia de 100 dias do primeiro governo, em que o governo tem que parar aí como o artista que entra no escenário. Eu estou aqui para isso. Se ele não mostrar isso, o público começa a ficar preocupado. Será que valeu a pena? Isso que me parece o risco do PT neste momento. Quer colocar mais algo, Piperno? Não, exatamente isso. Acompanhe o relator segredo.